Bem pessoal, vamos falar aqui então hoje de um baixo que é um baixo feito em massa, um baixo feito em série, né? São feitos milhares desses baixos por mês. Isso é ruim? Cara, pra mim se vem com o logo Ibanez ou Ibanez não é ruim não, tá? Porque mesmo produzido em massa eles fazem baixos honestos que acabam tendo um preço de mercado tanto novo como usado, muito acessível, permitindo que quem não possa gastar 3, 4, 5, 6, 7 mil reais no instrumento pode até 2 mil reais adquirir um instrumento que vai servir pra anos e anos e anos e anos de lida bruta como o pessoal fala aqui no Rio Grande do Sul. Dá pra botar no palco, em estúdio, gravar, fazer turnê. É um baixo muito bom, especialmente quando a gente fala em faixa de preço, tá? É um modelo SRX 355, 5 cordas, ativo, baixo honesto, bem construído, bonito. Eu acho que vai atender a necessidade de muitos baixistas por aí, certo? Então não se esqueça de se inscrever no canal, dar aquele like pra que esse conteúdo chegue a mais pessoas, botem o fone de ouvido e vamos pra vinheta. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí pessoal, tudo bem? Curtiram? Esse SRX 355 Made in Indonesia, feito na Indonésia, olha aqui ó, brilhando no sol, entrando aqui no meu escritório, olha que coisa linda. Um baixo muito legal, um baixo simples, no sentido de que você vê que é um baixo feito em escala, em produção, com aquela qualidade que a Ibanez faz. A Ibanez é conhecida pelos seus baixos, pelos seus instrumentos musicais muito bem feitos, né? Já tem tradição. Essa é a qualidade de instrumento que tá no mercado brasileiro usado abaixo de dois mil reais. É um baixo que serve pra praticamente qualquer coisa, tá? Então um baixo muito equilibrado, um baixo bonito, com esses dois humbunkers aqui, com captadores, com uns polos expostos, como o Music Man, aí vocês vão ver nos detalhes, ele é escovadinho, em círculo, é bonito. Aqui controle super simples, super responsivo, né? O controle, o circuito, né? Volume geral, blend ou pan, né? Dos dois captadores e grave e agudo aqui, tá? É um baixo com esse equalizador de duas bandas, né? Quando é grave e agudo. Então um braço bem padrão de Ibanez, assim, muito parecido com até Washburn, que eu já vi por aí, tá? Que as Washburns... Uau, me fugiu o número da série, eu tive um durante anos. XB, XB500 eu tive um. Tá? Comprei em 1996, na Guitarra de Prata. Saudosa, a Guitarra de Prata, na Rua da Carioca, no Rio de Janeiro, tá? Então, vocês vão ver nas fotos aí os detalhes, um baixo muito legal, vocês viram ele na mix, lembrando sempre que eu gravo com uma mix em cima, pra vocês verem, sentirem como o baixo casa na mix. Agora, no próximo clipe, vocês vão poder ouvir o baixo desplugado, sem efeito, sem simulação de amplificador, ligado direto à minha placa de áudio, tá? Então, continuem com o fone de ouvido, vamos ouvir esse Bunz aqui, que pra mim é um achado, tá? Quem não quer investir muito, quem não pode investir muito, quem quer ter um baixo pra usar em gig e não ter medo de sair da rua com ele, tu tem uma bela opção aqui. Música Música Tchau. 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 Tchau.